Olá Rodrigo, tudo bem? Aqui comigo tá beleza, melhor ainda por ter recebido a minha encomenda, que é essa faca aqui em Damasco, que eu tinha feito pedido para ti há alguns meses e você acabou me enviando, chegou hoje no dia 2 de fevereiro, tô contente com essa peça, muito linda por sinal e quero te parabenizar pelo seu trabalho, eu não conhecia trabalho desse modo aqui, fiquei conhecendo, é o teu em primeiro lugar, já tinha visto vários vídeos seu com a tua fabricação de faca, só acompanhava nos vídeos, hoje eu conheço pessoalmente, um excelente trabalho, muito lindo, por sinal, uma faca linda, pedi para tu gravar meu nome aqui, você gravou, tem a tua marca também aqui do outro lado, que é muito importante também para ti, que é a divulgação da peça, pedi uma faca em Damasco com o cabo de selo, você colocou para mim do jeito que eu pedi, e nas fotos e nos vídeos que eu vi das facas, parece que era uma coisa e ter ela hoje em mão é totalmente diferente, é muito mais linda, é muito mais maravilhosa a faca, vendo e tendo ela na mão, a bainha também é uma excelente bainha, para quem gosta de uma bainha legal, uma bainha bem legal mesmo, e o corte dessa faca também é muito bom, olha que legal, corta muito mesmo, corta para caramba, é muito excelente, vou dar uma dobradinha aqui para ficar um pouquinho mais grosso, estou até meio tremendo de emoção com a faca também, e digo aos amigos que queiram ter uma faca dessa, que entram em contato contigo, e adquira uma faca dessa que é muito linda, nossa, show de bola, é demais, e quero te dizer Rodrigo, você está de parabéns, e continue assim cara, você é um cara pelo jeito que acabei te conhecendo assim nos nossos contatos, você é um cara humilde, gente boa, você falou para mim que era para mim esperar um tempo meio longo, quando eu entrei em contato contigo, você conseguiu me mandar antes do tempo que você falou que faria faca, eu recebi em um tempo menor, você falou que eu envia, demoraria de uns 8 a 10 dias, chegou antes também, você me enviou ela dia 28, chegou hoje, dia 2 de fevereiro, estou contente contigo cara, tudo melhor do que eu esperava, a faca, tudo o seu trabalho é excelente, então quero só te dizer cara, meus parabéns, continue assim humilde, que você vai muito longe, e um grande abraço Rodrigo, tudo de bom, e até um próximo, uma próxima encomenda aí, beleza, e digo aos amigos que acompanham o seu trabalho, que queiram adquirir uma faca dessa, adquira, que é excelente, é demais, é boa demais, valeu Rodrigo, um grande abraço e até a próxima, beleza, meu irmão, até mais.